Rapaziada, hoje eu trago para vocês um FTS 2023, esse mod é sul-americano, ele tem Brasileirão, tem Libertadores, tem Copa do Brasil e tem Copa Sul-Americana, o patch está muito bom e super completo, enfim, sem mais delongas, vamos conferir como é que está esse jogo agora mesmo. Você conhece o aplicativo chamado OneFootball, com ele eu fico por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol, principalmente na Comebol Libertadores e também na Comebol Sud-Americana. Posso acompanhar também a final da Champions League e também os próximos jogos da Copa do Brasil, melhores momentos do Brasileirão. Se por acaso você perdeu o jogo, basta clicar no play para acompanhar tudo o que aconteceu de interessante na partida. O mercado da bola vai abrir em breve e já tem equipe se movimentando, isso mesmo, e você pode acompanhar tudo o que acontece no mundo do futebol aqui nesse aplicativo. Então meus amigos, não perca seu tempo, clique no primeiro link da descrição e baixe agora mesmo o OneFootball. aqui no meio... aqui no meio... aqui no meio... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.